Se tu quiseres, tu irás ser uma de nós Wings, com a tua mão na minha Nunca mais estarás sozinha Há uma força que nos juntas Cinco Wings, com o sorriso de encantar E com o mundo a brilhar E o mal vamos vencer As cinco Se tu quiseres, tu irás ser uma de nós Com um brilho assim de pura magia A aventura vai começar lá no céu Cada nuvem traz mais fantasia Com imaginação pintamos a nossa vida E com a força de ser Wings Com a tua mão na minha Nunca mais estarás sozinha Há uma força que nos juntas Cinco Wings Nós vivemos cada dia Com amor e alegria E o mal vamos vencer As cinco Wings Somos mágicas Wings E vogamos voar Com a força que está a estar dentro Do grande círculo Wings A Bloom passou no exame da câmara de simulação A sua viagem virtual a Dominó Deu à Asterix a oportunidade de observarem os poderes Ela tem a chama do dragão O pequeno Kiko ia pagando as favas Mas conseguiu escapar graças à sua preguiça O monstro e o salgueiro Palavra de honra Desta vez foste longe demais Vou acabar com isto Stella O que foi? O que se passa? A flora está a exagerar como sempre Estou só a terminar umas experiências Aproxima-se um exame Não me digas Há um mês que andas no mesmo Vou usar o poder das flores Para combater os feitiços das bruxas E onde é que está o mal? Hã? Onde é que está o mal? Para o caso de não teres reparado O teu quarto transformou-se num laboratório gigante A Bloom deixou E mais uma coisa Até disse que me ajudava nos meus estudos Já passei pelo teste do simulador Por isso... Hã? Grande teste Já enfrentei a Ice e a Darcy e a Stormy Não foi fácil Eu sei Desculpa, Bloom Não te preocupes Estamos nervosas Não te preocupo Vias ver o meu quarto Ok Deixei a flora por as flores dela na minha janela Porque precisam de apanhar muito sol Pois é, mas ela esticou-se E já plantou uma melmosa varidosa Mimosa vaidosa O que for Ou seja Plantou-as mesmo ao lado do meu espelho, Bloom O meu espelho Então é normal Elas beneficiam da luz refletida O espelho é grande E tu achas que isto é normal? Qual é o mal? Elas estão a provar as minhas roupas É por isso que se chama vaidosa Não me interessa o nome Vou-lhes parar imediatamente As minhas roupas Ah, Bloom As minhas roupinhas Stella, não é assim tão grave Ai, isso é que é Calçaram os meus sapatos Nem a minha maquilhagem escapou Olhe para elas Não tenho gosto nenhum As toaletes não condizem Estavas à espera do quê? Não passam plantas A Tecna não se queixa Olá, moça Viste a Tecna? Não, desde manhã que não a vejo Ah, as minhas plantas incomodam, não é? Ah, explica lá Temos plantas no quarto? Ah, sim Pedi à Tecna para me guardar Umas sementes no escuro Dentro do armário dela Tecna! Já não era sem tempo Ah, estava à procura De um par de calças Quando esta coisa trepadora Me agarrou Luzã, tu passaste o dia no quarto E não reparaste em nada? Não tenho hábito Com os que filhar Nos armários dos outros Ok, eu mantenho a calma Mas gostava de saber Que tipo de sementes eram? Ah, eram Três S's Três S's? Secoia, se prolifera, super veloz O quê? Não pensa que crescessem tão depressa Juro-te Não fazia ideia Pronto, Tecna Não te passes Respira fundo Vamos manter a calma Oh, Tecna Lamento muito Isto é tudo muito bonito Flora Mas aquelas sementes assassinas Têm desaparecer Tens razão Já cá venho de buscar tudo Depois pego nelas E mudo-me para o Pântano Da Lama Negra Pântano da Lama Negra? Os quartos de Alfea Não são próprios Para as minhas experiências Mas não podes ir viver Para o Pântano Conhecemos o local É horrível Não queremos que vais para lá Não é, meninas? Isto é, sim ou não? Ah, eu não acredito nisto A Flora só se queria preparar para o exame Plume, todas temos que estudar Mas quando fazemos Não destruímos as roupas Nem estrangulamos ninguém Ah, vá lá, meninas Não sejam tão severas O exame delas está quase a passar Eu, ah Bem, eu prometi à Flora que a ajudava E na minha terra as promessas são Para se cumprir, certo? Não posso acreditar Quem diria que vocês vinham atrás de mim? Pois é, nem eu A verdade é que não podíamos deixar que viesse sozinha Elas são muito rabugentas Mas gostam de ti Só espero que este acampamento não seja para durar Se todas me ajudarem a encontrar esta flor Mágica Não bora nada Ih, é um gladiolus alegreus Essa flor é bonita Tens a certeza que a encontramos por aqui? Absoluta O ecossistema deste pântano é muito diversificado E para quê que a queres? A essência do gladiolus alegreus É um antídoto para o feitiço da tristeza das bruxas Muito bem, estamos à espera de quê? Vamos lá procurar a flor para podermos voltar Não é assim tão fácil É uma planta muito enriqueta Não se deixa apanhar Ah, não me digas que agora temos que a convencer a seguir-nos de livre vontade Estou farta de plantas andantes Na verdade, só temos de pedir à planta que expanda uma das pétalas Depois, uso uma gota desta mistura Uma das minhas invenções E observem Ah, que rapidez! Posso criar um número infinito de pétalas artificiais Fantástico, mãos à obra imediatamente O que é que ficas aqui ao visto? O pântano é o melhor lugar para passeares Também posso ficar? Eu não desapareço, juro, prometo Estela, por favor, não te comeces já a queixar Quem é que se queixou? Só fez uma pergunta simples Depois voltamos para o céu, não é? Estela! Estela! Oh, não! Porquê que... Ai, os pântanos são tão... Pantanosos? Não pedi a tua opinião, musa Nem a tua fatiotra, bolas Isto é um pântano lamacento, não é um desfile de moda O que é que isso tem a ver com o resto? Uma Winx é sempre uma Winx E em... Estela! Ela está ali! Estela, estás bem? Não, não estou Estou cansada e suja Dói-me os pés de tanto andar de um lado para o outro Se ao menos encontrastes uma estúpida flor Silêncio! Caluta! Não, recuso-me a estar calada Disseste que íamos encontrar e... Olha, Estela Ali na água Uau! São tão bonitas! Sim, tão pequenas! Humanos, vamos embora rápido! Não, não, não! Esperem, esperem! Por favor, não vos queremos fazer mal Somos amigas e precisamos da vossa ajuda Que lugar espantoso! Olhem para tantas flores! Os liris, os gladiolos As linfas da água fizeram bem em nos trazer Aposto que aqui encontramos o que procuramos O que foi, Estela? O gato comeu da língua? Olha lá para baixo! Na... na... na água! Uma cidade em miniatura! Fascinante! As linfas da água vivem em bolhas de ar Por baixo das folhas de nanufar Não queremos ser antipáticas Mas temos um pequeno problema É que não as podemos convidar para nossas casas Vocês são um pouco grandes Não temos espaço Mas a nossa rainha Espeçou desejo de as conhecer Sigam-nos! Temos muito gosto em tê-las aqui Sabem, não costumamos receber visitas Obrigada pelo acolhimento, vossa... Acham que devia dizer vossa pequenez Em vez de alteza? Majestade! Talvez vossa majestade! Devem ter feito uma longa viagem Parecem-me cansadas Posso oferecer-vos algo? Sinceramente, tudo o que queremos É tocar na pétala de um gladiolos alegrios Podemos? Claro que podem Vê-se que têm muito respeito pela natureza Mas parece incrível Pelo que nunca ninguém as tenha encontrado antes Somos discretas Sabemos onde nos escondermos quando é necessário E se cabem em tão poucas criaturas Deve ser por algum motivo Talvez tenham ouvido falar no grande monstro da Ilha Negra O quê? Vive um monstro por aqui? Sim, infelizmente Se olharem para ali Por trás do banco do nevoeiro Vêm uma ilha mesmo no meio do pântano E é numa gruta submersa por baixo da ilha Que vive esta horrível criatura É um ser gigantesco e maldoso Que ameaça constantemente o meu povo Porquê que não se mudam? Porque a nossa sobrevivência depende de uma planta chamada zilid Que só se encontra naquela ilha Com grande paciência e esforço Conseguimos fabricar um tecido forte e transparente Que usamos para confeccionar as bolhas em que vivemos Sem o zilid Teríamos que viver sobre a água Onde nos espreitam os predadores Mas o monstro da Ilha Negra dificulta-nos a tarefa De vez em quando uma de nós vai voluntariamente à ilha E tenta colher pelo menos uma folha E esta foi a vez de Luzis Oh! O quê? O que foi? O que aconteceu ao Luzis? Ela não voltou Que horror! É o nosso destino Há muito que vivemos desta forma Bem, cá para mim está na hora das coisas mudarem Preparadas, meninas? Quando quiseres, Bloom Winx é o nosso nome E a nossa magia E contra o mal Teremos sempre força Para vencer Nós seremos sempre Winx Winx Maravilhoso Não viram nada? Eu não Sabem, meninas Eu estava a pensar A rainha disse que o monstro é gigantesco Mas para ela Nós também somos grandes Concentrando aí o plato Se o monstro deve ser uma criatura de estatura média Certo? Certo? Lógico O que foi? Talvez tenha ido embora Onde é que ele está? E agora? Só há uma coisa a fazer Temos que salvar a musa Sim, mas a água não é o nosso elemento Usamos o medo das bolhas Como fazer as nifas da água Parece-me uma boa ideia Estão prontas? Pode escrever E para o toque final Lux Luminas Vem alguma coisa? Por aqui Mesmo lá no fundo Foi para a caverna Vamos lá Onde é que estou? Onde é que estou? Temos de fugir daqui Já Isto foi arriscado demais Afinal, que lugar é este? No Gagabe tinha estado Não sei Mas devemos estar na ilha Se for isso Devíamos manter os olhos bem abertos Ai, porquê? O monstro foi-se embora, verdade? Não há nada a ter medo O monstro não desapareceu Apenas se recolheu na sua gruta Flora, sabes que espécie de árvores são estas? São... Parecem salgueiros vermelhos Tem graça O meu besojo é contagiante Foram plantados de uma forma específica É típico destas árvores Crescem em forma de espiral À volta da chefe Estas árvores têm a chefe? Piada! Parecem posicionadas de forma a nos conduzirem ao chefe Que lugar lindo, não acham? É muito sossegado Ouvem pássaros? Pois não Exatamente E não vos parece estranho? Não, a mim não me parece nada estranho Oh céus, que cheiro maravilhoso Também sinto É melhor analisar a sua composição Não, é impossível Esta substância é gás do sono Meninas, meninas! Sim, estas rochas cobertas de musgo são como... Há um bofadas fofinhas, tão fofas Estela, não inspires Não inspires Não Acorda, Estela Não feche os olhos Pois, está bem Põe o despertador para as sete Oh, Flora, Musa Oh não, acordem Não se deixem adormecer, por favor Oh, vá lá, Tecna Estamos tão cansadas Sim, deixa-nos em paz Tecna Blum Tenho que ficar acordada Olha ali, Tecna Eu... Eu acho que é a árvore, chefe Aquela que a Flora disse Olha para o campo Os animais estão todos a dormir E ali debaixo do salgueiro Deve ser a pequena luzes Ah... Blum Desculpa, Tecna Eu... Ah, vou criar uma bolha de oxigênio Faço um pouquinho Para deixar sair o ar mau Oh, obrigada, Tecna Blum, bem-vinda da Terra dos Sonhos É o salgueiro Este cheiro fatal Vem do salgueiro Muito bem, mãos à obra Ah... Onde é que eu estou? O que é que aconteceu? Apaga a luz O despertador ainda não tocou Ei! Atira, esta coisa de cima de mim Alguém me ajude rápido Estela, calma É só um inseto de nada Oh, que nojo Bom, resultou Parece que estamos todas acordadas Sim, não fomos só nós Olha, os animais estão a acordar Voltamos, meninas Bestial, ajudem-nos a aumentar a bolha És tu a luzes? Sim, e sei quem vocês são Não tenho forma de agradecer ter-me acordado Mas como é que sabes quem somos? Durante o tempo em que dormi Mantive-me em constante contacto telepático Com o mundo à minha volta Por isso sabia que viriam Oh, monstro! Não, não é o que pensam O monstro não está a chegar Já cá está Desculpa, eu não percebi Eu explico Nós estamos todas à conversa Em cima do monstro Como já disse Enquanto dormia Manteve um contacto mental com este lugar Foi assim que descobri a verdade Esta ilha é na realidade Uma gigantesca tartaruga Adormecida e sonâmbula Graças ao salgueiro vermelho E o monstro da gruta Não passa da cabeça dela Quando entra ou sai da carapaça E o tremor que sentimos Deve ter sido a tartaruga A movimentar-se no pântano Bom, se o que dizem é verdade Significa que a conseguimos acordar Não, infelizmente A vossa aboba da mágica Cobra apenas uma parte Da enorme carapaça A tartaruga há anos Que é sonâmbula Coitadinha A barreira protetora Desaparece quando partirmos E tudo voltará a ser como era Mas que... Cuidado Oh, não Endoiteceu Oh, bruta Já te transformo no bonsai Para aprenderes a não te meteres Com os mais pequenos Mas é claro As raízes É onde tenho que atacar Bares da terra Ah, conseguimos Boa, livramos a tartaruga do feitiço Mais uma vitória para as Wings O ar purificou-se Ouvem este som maravilhoso? São pássaros a cantar Agora já os oiçam Não, minhas amigas Estou a falar de um som mais forte O som do despertar da natureza Como é que vos podemos agradecer? Trouxeram-nos a nossa querida Luzis E livraram-nos de uma fonte de medo e ansiedade É verdade O monstro Ou melhor, a tartaruga O que é que lhe vai acontecer? Olhem para ali Para o pântano Ei, mexeu-se Não é nenhum barco corrida Mas mexe-se A criatura é livre Assim segue a linha Que o destino lhe trançou E agora o que é que vão fazer? Disse-nos que a planta zílido Só cresce na carapaça da tartaruga Antes de partir Ela deixou-nos armazenar Todas as folhas que conseguimos Estamos bem por um longo tempo Tentámos cultivar o zílido No nosso solo Mas infelizmente sem sucesso Mais cedo ou mais tarde As folhas esgotam-se Se é o desejo da Mãe Natureza Que seja Um momento De vez em quando Até a Mãe Natureza Precisa de um empurrãozinho Flora, o que é que procuras? A minha fórmula de crescimento rápido Lembram-se das minhas gotas mágicas? Observe, magistade Maravilhoso É isso, Flora Excelente Agora já deixam usar os vossos quartos Para as experiências dela Bem, eu... À luz do que acabou de acontecer Devemos reconsiderar a nossa posição Deixem lá, amigas A partir de agora prometo que me governo Com o espaço que tenho Jovens Jovens, não temos como vos agradecer Por tudo o que fizeram por nós Mas como prova da nossa gratidão eterna Gostávamos de te oferecer isto, Flora O Clátero Luz Alegres Deixou-se apanhar só para ti Oh! Sabe que o vais tratar bem Assim que chego a casa Planto-o no solo mais rico que encontrar Boa, Flora Assim tira-se uma boa nota no exame Obrigada, Bloom E amanhã é a tua vez, não é, Estela? Oh, não! No próximo episódio Chegou o concurso de Miss Magics A Estela vai participar Mirtha desaconselha a Bruxa Lucy de competir Mas ela irá usar as peções mágicas das Trix para vencer Mais uma vez a festa será arrasada Mas a diversão está garantida Somos as raparigas do Clube Wings Diferentes, mas unidas para sempre Sim, somos nós Somos o magnífico Clube Wings Wings! Clube Wings! Energia! Calor Wings! Dentro do Círculo Wings! Amigos Wings! Clube Wings! Somos as raparigas do Clube Wings Ligadas por um mesmo destino Sim, somos nós As raparigas Nós somos as raparigas do Clube Wings Felizes por voarmos entre a terra e o céu E termos a magia do Clube Wings Como e o círs, como você vai fazer Acharigas do Clube Wings Falepental Entraregas do Clube Wings Antes de ir para tudo isso No nosso onsite As raparigas do Clube Wings Dil 추억